Muita viagem de avião Deixa ela passar Câmera limpa Devagar, ponto show e pena Deixa ela passar Temo meio da tela Muita viagem de avião Deixa ela passar Câmera limpa Temo meio da tela Ponto show e pena Viu aquela bunda passando na minha frente Eu viagem no movimento Na hora a minha mente passa a corda e repete Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tudo nem tem pra escurar nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Muita viagem de avião Uma princesa da tua pressão Só pra 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 pro malvadão Oh, oh, oh Ela joga peixe pra pescar um Duplo até o seu paquetezão Vai cantar o meu coração Oh, oh, oh Viu aquela viagem de avião Uma princesa da tua pressão Só pra 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 pro malvadão Oh, oh, oh Ela joga peixe pra pescar um Duplo até o seu paquetezão Vai cantar o meu coração Tentei te ligar, conectar, descer meu corpo, me enxergar com a agenda Daqui a pouco cheio em casa, se a janta tiver friado, eu deixo que eu esquenta E eu vou passar na tua casa, fazer um beijo na teaxa, mas sempre senta E eu me enxerguei com uma fã no balão, sim, tem outra dimensão Mas a linda não mexe no meu coração Cara do crime, seu malvadão, vapor, vapor na direção Deixa ela passar, com câmera lenta, até vagabundo chorienta Usa no calçadão, aí todo o povo comenta, no tempero dela tem pimenta O dano de pano e no marimundo de mongana, só muda de fermento Na hora da minha mente, pisa toda de barulho, mas pode com barulhento Que o dano é todo curado, que deve ser a cura com o meu velho sofrimento Que nem tem mais curado, e deve ser pra mim, a pro mesmo tempo Vem com viagem de avião, numa porcesa, repórpressão Seu papo, papo do malvadão Deixa ela passar No casa, não vai tão calmo no coração Vem com viagem de avião, numa porcesa, repórpressão Seu papo, papo do malvadão Ela joga beijo pra cascarona, batata pra quem é tesão Ela calma o coração, muito viagem de avião Deixa ela passar, câmera lenta Até vagabundo chorar e entra Deixa ela passar Até vagabundo chorar e entra Bota essa daqui na playlist Deixa ela passar Bota essa daqui na playlist Pô, sobe e desce Desce e sobe, sobe, vai Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, sobe, vai Cidila, 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 cidila Que eu vou te dizer, então Oi bebê, ah, beijo só high em você, vai Oi bebê, ah, passei só high em você, vai Oi bebê, ah, beijo só high em você, vai Oi bebê, ah, se diga, se diga, se diga Se diga, se diga, se diga, se diga Só vou te dizer então Oi bebê, ah, hoje eu sou rá em você Vai Oi bebê, ah, hoje eu sou rá em você Vai Oi, bebê, cediga, 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 cediga Oi, bebê, beijo só rai em você, vai Oi, bebê, mostra só rai em você Oi, bebê, beijo só rai em você, vai Oi, bebê, vai Cediga, 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 cediga Por gentileza, por gentileza Por gentileza, moleque, cê tá com delicadeza Vai, vai, por gentileza Por gentileza, moleque, cê tá com delicadeza Vai, vai... Colo G5 Kika na puta da pika vai Kika na puta da pika vai Fica na puta da pica, na puta da pica, ela fica na pica, vai Fica na puta da pica, na puta da pica, ela fica na pica, ei Fica na puta da pica, na puta da pica, ela fica na pica, vai Só gostava, vou rebolar, gostoso, por menos aqui tá de Especialmente, pra todas elas que se sentir, te Só pra ver, ai, recendo, 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 recendo Cê sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou, e eu senti que ali virou amor Quem foi lá na banheira de espuma, foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e rir Bapu, bapu Vamo, 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 vamo Sai da vez a gente no altar Sai do dia lá e do dia a tua Sai da vez a gente no altar 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 E aí E aí E aí E aí E aí Did things to you Own in love In the dark Made you a god These folks And preachers But tell me You did wrong And made them Do that What did I say You make me every day Oh-oh-oh-oh Still don't go on Still don't go on Still don't go on Still don't go on Diddy que tá tocada, tabacada do momento Diddy que tá tocada, tabacada do momento Não daria pra isso, se eu procedimento 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 Diddy que tá tocada, tabacada do momento Diddy que tá tocada, tabacada do momento I took your heart I did things to your only lovers We're doing the dark We made you a God Three spokes and preachers Would tell me I did wrong But hey I made a nigga flip What do I say To make me exist Calma aí, calma aí, calma aí Isso aqui é foda, isso aqui é brava Still don't go on Still don't go on Diddy que tá tocada, tabacada do momento 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 Rádio, pradi, pra você o prescinti Tonto, jump on it, jump on it, jump on it Kimo Sabe, jump on it, jump on it, jump on it Dança, DJ é gostoso Dança, DJ é gostoso Vamos ganhar pra madoneira na C, ó Puxa a tropa, chefinho Sobeu aqui no morro pra correr perigo Dizem que ela se amarra no bandido Pra te apresentar minha dor de trinta tiros Dormido, garota, você não fica com chinesa Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Ele é malvado Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Vai, vai, malvado Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Ele é malvado Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Vai, vai, malvado Pegada de malvado Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro? Balançar no vinhelstrike Olha também, rotate Balança o brilhe A boca que está tocando, ela vai descer dos altos Vem, 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 vem Vai pegar a nuca, só dois mil e quinhentos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o JNK? Balão sombrio, balão sombrio, balão sombrio, balão sombrio Trava, para, então joga Rafael Vem, 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 vem DJ LK que está tocando Ela vai descer do salto Bem, 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 bem Tchau, 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 tchau Bem, 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 bem Então joga o cabelo